Ah, gente, tá, eu não sei pra que ele pediu os trastos, mas eu tô com um pouco de medo. É bom que vale a pena, que eu fiquei com alergia por causa de tanta poeira que teve que tirar desse laboratório aí. Ah, relaxa, mas pelo menos tá tudo limpo, né? Olha como ficou com ele aqui. Tá, pelo menos a gente teve ajuda. A Mica parece que fez a maior parte daqui de baixo, nem sei como ela fez isso, tô sozinha. Ah, e aí, Mica? Incrível, né? Ficou bem mesmo, só faltam algumas graminhas, mas... Vai tirar essas mataiadas do teto. Tá, tudo bem, ó, relaxa. Ah, o Pedro pediu pra gente trazer essas malas aqui pra baixo. É muito estranho você falar, Pedro. Ah, é... o El 2, o Pedro 2, eu não sei, a gente pode chamar ele de alguma maneira. O mais velho, você, clone... É, o Pedro 2, ele pediu pra gente trazer a maleta, então... Aham. É, vocês sabem onde ele tá? Ele tava por aqui, né? Ah, ele disse que tava com fome, então eu imagino... Ah, eu já tô vendo daqui. Tá, então vamos lá, gente, vamos lá falar com ele. Ah, ele pediu a sua maleta também? É, ele falou que todo mundo trazia, eu trouxe também. Ah, tá, beleza. Vamos lá falar com ele, gente. Ah, tá. Ele deve tá com fome depois da viagem que ele fez, então ele deve ter feito... Eu também quero com ele, tô com muito fome. Eu também tô morrendo de fome. Ah, e aí, Pedro de outra dimensão? Pedro 2, eu não sei, a gente... como a gente chama ainda. Ah, e aí, pessoal, como vocês estão? Ah, pelo que eu vi, vocês todos trouxeram a maleta. Não, muito bem, do meu lado aqui. Médio. Ah, é, parece que você tá um pouco gripado, né? Alergia de uma planta poeira que você fez de tirar desse laboratório. Ah, poeira, sim, foi bem complicado limpar, mas a gente deu certo. E a Mika meio que resolveu, né? Tudo, a tecnologia toda tá ligada, então eu acho que tá tudo resolvido. Mas antes da gente partir pro assunto, eu queria perguntar pra vocês. Vocês confiam na amiga de vocês, a Mika? Ah, a gente confia, sim. Sim. Eu acho que digo por todo mundo aqui que a gente confia nela. Por quê? Ah, é, então... É porque tem umas coisas acontecendo. Vou fazer outra pergunta. Ela já se interessou pelo poder de você, Pedro? Alguma hora, assim, ficou bem interessada em saber tudo sobre ele? Ah, na verdade, sim, já faz pouco tempo. Não só o dele. É. É, de todo mundo. De todo mundo. Ah, como assim, o de todo mundo? Isso não faz sentido. Como assim ela ficou interessada no poder de vocês três? Mas por quê? Ué, no primeiro dia... Bom, ela pediu me usar todos os meus... Usar meu poder e eu acabei gastando três litros de teia. É. Eu, por exemplo, tive que aprender 100 espécies em um dia só. Nossa, eu fiquei morto. Ai, caraca, tá. Ah, é... A Mika, ela... Ela meio que fica nesse negócio de saber os poderes de todo mundo. Porque meio que ela se interessa por isso. E ela faz os trajes da escola. Então, ela precisa saber. Mas ela fica bem animada com o poder de qualquer pessoa que parece ir lá pra fazer a traje. Ah, tá. Pelo que eu entendi, ela é diferente aqui. Ah, tá. Ah, é verdade. Por quê da pergunta? É... A Mika, na minha dimensão, não é uma pessoa nada confiável. Ah... A história, conta, conta, conta. Ah, é... É uma história bem, bem longa. Envolve viagem no tempo e muita coisa. Mas... A Mika do meu universo não é nada confiável. Ela é uma vilã. Ela tinha os meus poderes que o meu. E ela roubou meus poderes uma época pra dominar o mundo. Só que... Acabou que não deu certo. A gente deu jeito nela, entendeu? Teve até uma versão do universo que... Ela... Acabou comigo. Mas... É... Pelo menos na minha dimensão isso não aconteceu. Eu consegui acabar com ela antes. Enfim, enfim. Eu acho que aquilo é confiável. Então... Eu acho que a gente pode confiar. Mas... Eu preciso que vocês três fiquem de olho. Beleza? É... Vocês são os únicos que eu confio. É... Tipo, vocês são meus amigos em todas as dimensões. Então... Meio que eu acho que posso confiar em vocês. Ah... Tá bom. A gente fica de olho. Mas a Mika é... Ela é muita gente boa. Eu acho que ela não faria nada disso. É... Pelo que eu tô vendo, eu acho que não. Mas... Eu também confiava muito nela no começo. Enfim... Ah... Me sigam. Eu vou... Tenho que dar um recado todo pra vocês. Ah... Eita... Beleza. Tá, gente. É melhor a gente ficar de olho nela, tá? Eu confio muito na Mika, mas... Né... Pelo que ele falou. E ele sou eu, né? Então, eu confio em mim. Enfim, vamos lá. Ah... Ah... Você também trouxe a maleta, né, Mika? Ah, sim. É... Ai, tô muito triste. Ah... O que que houve? Eu não achei nada sobre o poder de Fênix pesquisando em todo o negócio da escola. Isso não existe. Não é possível. Às vezes, nessa dimensão, ele não existe ainda ou talvez vai existir no futuro. O poder da Fênix, pelo que o diretor Gui o explicou, ele veio de... Um poder ancestral, diferente de todos os outros que uma pessoa ganha. Ah... Então, eu acho que é bem diferente. Tá, tudo bem. Enfim, eu pedi pra vocês trazerem o traje, eu acho que todo mundo trouxe, né? As maletas e tudo mais. Eu preciso que vocês aprendam uma lição, uma coisa comigo. Ah... Eu sei que o Cavaleiro das Chamas, eu acho que é assim que ele se chama, então... Ah... Ele apareceu aqui e meio que já atacou vocês, né? Pelo que eu entendi, eu já atacou o Pedro. É... Como se fosse algo pra não pegar muita fumaça, é diferente. É, eu não sei. Ele foi bem rápido, ele falou que ele fugiu depois, então eu não sei. Ele só fez a proposta pra mim. É... Pelo que nem diria, ele já apareceu uma vez, então... Vocês precisam treinar. Eu sei que vocês fazem treinamento aqui na escola e deve ser bem excessivo, Mas, como ele roubou o poder de um Pedro de outra dimensão, Ele tem praticamente uns 30% do meu poder de Fênix, então... Vocês precisam aprender a lidar com o poder da Fênix, que é o meu. Então, eu tô chamando vocês pra fazer um treinamento comigo. É... Eu vou ativar 20% do meu poder da Fênix e... Vocês vão entrar nesse ringue que eu pedi pra vocês fazerem. E a gente vai treinar durante toda a semana, porque... Vai que ele aparece em algum momento e eu não esteja aqui pra ajudar vocês. Vocês precisam aprender a defender e... A ajudar o amigo de vocês, o Pedro. Ah... Que, no caso, é eu dessa dimensão. É... É muito estranho. Enfim. É... Eu preciso que vocês vistam os trajes, porque... Eu acho que na hora que vocês lutarem contra ele, vocês vão estar com o traje, então... Vocês vistam os trajes e venham pro ringue e pro amigo. Eu vou lutar com cada um de vocês hoje. Ah... Alguém... Quer ser o primeiro? Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu quero ser o primeiro, eu, 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 eu... Ah... Tá, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. É... Sim, sim, sim. Ficou bem animada, né? Ah, tá. Enfim. Ah, você já pode ir subindo no ringue e a gente se prepara lá, tá? Tá, tá, tá. Ela ficou bem animada, né? Tem certeza. Eu nunca vi o traje dela direito. Nossa, mas a suspeita foi o diretor, né? É verdade, eu quero ver você pra trás dela. Pera, e se a gente tá com suspeita... O traje ela nunca mostrou o traje dela. Ela que inventou aquelas coisas que o diretor via nas conversas. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Peraí que eu só deixo ver o traje dela, peraí. Eu tô super ansiosa pra ver o seu poder, sério. Eu não achei nada sobre ele, eu tô tão empolgada pra ver isso. Tá, calma, relaxa, relaxa. Fica tranquilo, o poder da Fênix é bem, bem incrível. Mas eu quero que agora você se concentre, ok? Quais são os seus poderes mesmo? É Hacker, né? Alguma coisa assim? É, mais ou menos. É um pouco difícil de explicar. Ah, sim. Eu sei que você manipula muitas coisas. Tecnologia e manja de computadores, né? Enfim. Ativa o seu traje. Vamos começar? Claro. Uou. Caraca! Mirka, o seu traje é demais! Gente, o traje dela é da hora, hein? Não queria falar nada pra vocês, não. Que da hora! É muito diferente, nunca tinha visto algo parecido. Caraca, ela tem praticamente um sinto de utilidades. Parece que tem tecnologia no traje todo. Ô, o seu traje foi... Você fez com mais vontade o seu traje, né? Hum... Bom, eu me esforcei bastante no seu. Ah, valeu, valeu. Tá, então eu quero ver como que vai sair essa luta aí, beleza? Tudo bem, tudo bem. O seu traje é bem, bem legal. Parece até mais tecnológico que o meu. É, parece que vocês têm uma boa criadora de trajes aqui nessa época. Enfim. Vou ativar 20% do meu poder, ok, Mirka? Eu quero que você tente... Você não vai usar todo o poder? Ah, não. Eu não quero machucar você. Ah, na verdade... 15% acho que tá bom. Ah... Ah, você diminuiu. Ah, não quero machucar vocês. Como eu já falei pra vocês, eu sou herói há 5 anos. O meu poder é muito maior que o de vocês. Ah, então vocês precisam aprender a lidar com o meu poder durante leveis, né? Você já viu no meu 100% e vocês não conseguem nem chegar perto de tão calor que fica. Se você diz que você é tão forte assim, então eu também vou usar minha habilidade nova. Habilidade nova? Tá, é bom que você use tudo. Ah, vai, Mirka. Acaba com ele. Mas eu não sei usar direito. Acaba comigo. Então, se der errado, é isso aí. Ah, tá. Tá, vai, Mirka. Quero ver. Relaxa. Uou. Vamos levar o seu papo aí, né? Uou. Mirka, o que é isso? São braços holográficos tecnológicos. Caraca. Vira pra cá pra gente ver. Que da hora. Olha os olhos dela, gente. Que legal. Ela usou tecnologia pra fazer um braço. Gente, como que ela fez isso? Uou, isso é um holograma. Nossa, você pode se defender. Que doido. Olha que eu quero. É, lógico que ela... Eu não sei usar muito bem, então se der errado, né? É isso aí. Parece ser uma habilidade incrível. Nunca vi nada parecido. Enfim, vou usar apenas 15%, ok? Ele não pareceu muito impressionado. Eu não gostei. É, pareceu impressionado. Mas já vi. Já vi. 25 não. Eu não quero machucar vocês. Dependendo de como vocês saem no treinamento, eu vou aumentando de acordo com o treinamento, ok? Não quero machucar vocês. Ah, então vou fazer você aumentar isso. Tá, tudo bem. Vamos lá. Ativando 20... É 15% do meu poder. Ah, poder da Fênix. Ah, beleza. Boa. Enfim, tá pronta, Mica? Sempre pronta. Vamos lá. Ah, e eu não vou usar meus poderes pra queimar. É só pra defesa e ataque, ok? Tá. Não quero queimar a base. Vamos lá. Ansiosa. 3, 2, 1, tá valendo. Vem pra cima. Ai, é. Você é bem habilidosa. Esses braços são incríveis. Gente, isso aqui tá demais. Eles dois são muito fortes. Caraca, olha o poder da Fênix apenas com alguns porcentagens de poder. E a Mica tá usando aqueles braços tecnológicos contra ele. Isso é muito da hora. Sério, eu curti demais. Tá, vai. Acaba com ele, Mica. Eu acho que você vai conseguir. Eu não tô nem tentando. Que injusto. Ah, desculpa. Machucou alguma hora? Tá, tudo bem. Então agora eu vou começar a atacar mais, ok? Os seus ataques estão bem fortes. Então tá, 20% de poder pra você. Vamos lá. 3, 2, 1, vamos de novo. Ai, caraca, agora eles estão sérios. Gente, a gente se afastou um pouco. Eu acho que isso aqui não vai dar bom. Eu preciso ser queirado. Quem vai ser o próximo? Só quero saber, sim. Com ele, eu posso saber isso. Tá, então eu vou depois. Mas, Mica, acaba com ele que eu vou ser o próximo. Ela tá mandando bem. E toma essa. Ai, caraca. É, você é bem forte. Eita, eu que não mexo com a Mica nunca mais. Eu também não. Sete credo, um soco desse eu não quero levar não. Uhul, eu ganhei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.